Música Olá! O uso excessivo de agrotóxicos no desenvolvimento de produtos gera preocupação por grande parte dos pesquisadores, especialmente relacionado com os produtores desses produtos. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Umbra Conhecimento, que está começando. Nós temos o prazer em receber hoje, no programa Umbra Conhecimento, professora doutora Juliana da Silva, do mestrado e doutorado acadêmico em Biologia Celular e Molecular aplicado à saúde da Umbra, e também a doutoranda Vivian Kahl. Antes, no entanto, de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. Música Mesmo com mais de 4.700 substâncias tóxicas, o cigarro ainda é uma droga lícita no Brasil e o produto mais vendido no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, hoje um pouco mais do que 10% da população brasileira fuma, tendo sexo masculino como principal consumidor do tabagismo e Porto Alegre como a capital com maior percentual de fumantes. Letícia Garcia, aluna de doutorado do programa de Biologia Molecular e Celular da Umbra, chama a atenção para os riscos que os fumantes obtêm com o tabagismo e ressalta as consequências para quem convive com o usuário. O hábito de fumar, então, ele pode causar inúmeras doenças, entre elas doenças cardiovasculares, como o infarte e AVC, doenças respiratórias, como o enfisema, impotência sexual e também o câncer. E essas consequências, muitas vezes, não são imediatas, mas o hábito de fumar, ele danifica o organismo lentamente e de inúmeras formas. O fumante passivo, muitas vezes, ele corre tantos riscos quanto o fumante ativo, aquele dependente do tabaco. O fumante ativo, ele, ao acender um cigarro, ele inala uma fumaça, mas o restante da fumaça, a maior parte da fumaça, ela é lançada no ambiente. Essa população passiva, ela também sofre com sintomas imediatos na presença dessa fumaça, como irritação nos olhos, tosse, problemas alérgicos. Mas, além desses sintomas imediatos, podem desencadear sintomas bem mais graves, como doenças cardiorrespiratórias e câncer, assim como no fumante. Além disso, quem também sofre os sintomas do fumo são os trabalhadores da fumicultura, ou seja, quem cultiva o produto. Segundo o IBGE, o Brasil ocupa a posição de seu maior exportador mundial desde 1997. Durante a plantação das mudas e durante o tratamento da planta no campo, eles estão expostos principalmente aos pesticidas. Uma mistura complexa de herbicidas, fungicidas, pesticidas, vários agroquímicos que impactam a saúde deles. Mas também durante a colheita da folha do fumo, pela folha do fumo, principalmente quando ela está úmida, ela tem nicotina na sua superfície. Os trabalhadores acabam absorvendo essa nicotina via dermal, quando eles carregam essas folhas do fumo, porque a nicotina é uma molécula muito solúvel, ela penetra facilmente na pele. E durante a última etapa do processo da fumicultura seria a secagem dessas folhas de fumo para preparar os rolos e enviar as fábricas. Durante essa secagem, nas estufas também há liberação de nitrosaminas específicas do tabaco, que também são substâncias que podem causar algum dano nesses trabalhadores. Então, eles estão expostos, dependendo em que momento eles estão trabalhando na fumicultura, eles podem estar expostos a diferentes componentes e compostos químicos. Para isso, as empresas devem contar com os colaboradores que orientem os trabalhadores a utilizarem o equipamento de proteção corretamente. Quando a gente vai algumas vezes para a coleta, a gente observa que esses trabalhadores, eles não estão adequadamente com a luva, com o equipamento de proteção que os orientadores das empresas fornecem. Muitas vezes eles utilizam camisetas, panos, como máscaras, de forma errada. E eles devem, se tiverem algum sintoma, procurar um posto próximo, principalmente os médicos de trabalho. O programa é ULBRA Conhecimento. E a primeira pergunta, professora Juliana, como surgiu essa ideia da pesquisa dos agrotóxicos na saúde do trabalhador? Na verdade, eu já trabalho há bastante tempo, já há algumas décadas, com a parte de exposição ocupacional e a parte de dano celular às células. E dentro desse foco, surgiu a ideia de um projeto junto com a Universidade de Caxias do Sul, com a parte da viticultura. Com os trabalhadores que fazem o plantio da uva na região de Caxias do Sul. E a gente percebeu que existia um grave problema de saúde desses trabalhadores, pela falta de cuidado com a saúde, com a exposição aos diferentes tipos de agroquímicos. Porque se vem de uma cultura que, mesmo tendo um profissional por trás, dizendo quanto que deve ser usado para cada cultura, em cada período, muitas vezes, muitas vezes, o trabalhador, que são trabalhadores rurais, que são culturas familiares, eles decidem o quanto que eles vão usar. Ah, se é bom uma tampa, eu vou usar o dobro dessa quantidade. E acabam usando uma quantidade excessiva, sem luva, sem equipamento nenhum. E não tem, muitas vezes, noção do prejuízo que isso pode causar. Nenhum, nenhum. Porque eles não têm, eles não sabem, eles sabem que no futuro podem desenvolver uma doença mais grave, que no caso pode ser o câncer, pela exposição longa de muitos anos. Mas não tem essa noção que é necessário realmente usar máscara, usar luva, usar bota. Só que imagina que essas culturas, que as pessoas estão expostas, é no verão. Imagina subir desse morro em Caxias do Sul, aplicando pesticidas, de uma forma geral. Manual. Manual, né? Porque é bomba costal. Perfeito. Usando todo esse equipamento. Então, não existe isso. E a gente fez um trabalho que a gente conseguiu mudar alguns hábitos em Caxias. A gente expandiu isso para a parte da soja, para a soja de cultura, e expandimos para a fuma e cultura, que é onde se encaixa o trabalho da Vivian, aonde já tiveram outros dois doutorandos do programa que trabalharam também nessa pesquisa com a fuma e cultura. E a Vivian, fala um pouco do teu projeto. Então, o meu projeto, como a professora Juliana falou agora, envolve os trabalhadores de lavoura de fumo, aqui da região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. O Brasil é o segundo maior produtor de fumo no mundo, da folha de tabaco, por si. Perfeito. Então, a gente tem uma entrada econômica muito positiva com relação a isso, né? A fuma e cultura arrecada grandes taxas em exportação e mesmo em importação depois de produtos prontos, etc. Então, o nosso objetivo foi começar a investigar esses trabalhadores com relação a eventuais danos que eles pudessem ter na sua saúde, nas suas células, devido a essa exposição muito longa, de muitos anos ao tabaco, perdão, aos agroquímicos que eles usam na lavoura e também a própria nicotina. Porque um dos agravantes da fuma e cultura é que além do agroquímico sintético que eles usam, né? O agroquímico que eles aplicam, a própria folha do tabaco tem um agroquímico natural, digamos assim, que é a nicotina. A nicotina, mesmo alguém que não fume, lidando com esse tabaco, com o fumo, ele, na verdade, acaba fumando. Exato. A gente poderia dizer isso? Exato. Quando a gente fala da nicotina, sim, nesse sentido, sim. A pessoa que trabalha na lavoura de fumo, que está exposta constantemente a essa folha, ela, se a gente for avaliar a parte celular, né, a parte interna desse organismo, é quase como se ela fosse uma fumante, nesse sentido. O nível de nicotina que ela tem no corpo dela, dependendo do dia de trabalho, da exposição àquela folha durante o dia, ela pode ter um nível de nicotina maior, inclusive, do que um fumante. Porque, na verdade, o problema do fumante agora é a nicotina. É, entre outras coisas, exato. Mas é uma das questões. É uma das questões, sim. Ou seja, mesmo quem não fuma, não tem o hábito do cigarro e trabalha na produção, ele acaba se contaminando. É. Além da nicotina, obviamente os produtos tóxicos também. Também os produtos tóxicos. E aí você analisou os dois? É, a gente, no meu trabalho especificamente, a gente não chegou a separar os dois grupos, porque quando a gente fala do trabalhador da lavoura de fumo, ele começa a aplicar os agroquímicos desde o início do plantio. O plantio do fumo leva, dependendo da região, aqui do Rio Grande do Sul, entre 8 a 10 meses no ano. Então, são 8 a 10 meses em que eles passam envolvidos com a lavoura, né? E a produção é toda manual. A produção é toda manual. Toda manual. Até porque a folha de fumo, ela é vendida pela qualidade da folha. Então, tu imagina que é muito difícil passar um trator ali no meio para aplicar algum pesticida, ou mesmo depois colher essa folha de forma mecânica para que tu não estragues a folha, né? Então, para tu vender uma folha bonita, vistosa, porque é isso que a fumageira paga melhor também para esses trabalhadores. Então, ao longo desses 8 a 10 meses, eles passam expostos a diversos tipos de pesticidas sintéticos, agroquímicos sintéticos. E como a Juliana disse anteriormente, eles misturam muito de forma empírica, né? Então, eles sabem que tal agroquímico é bom para uma determinada praga da lavoura e o outro é bom para que a folha cresça mais. Então, às vezes, eles misturam esses agroquímicos conforme a dose que eles observam que funciona melhor. Então, não necessariamente conforme a norma do agroquímico, né? Quanto mais forte, melhor. Exato, porque eles acabam tendo uma resposta mais rápida para defender aquela lavoura. Justo, justo. Então, eles passam muito tempo exposto. E ainda ao final dessa cultura, mais próximo ao final, né? Mais próximo da colheita, eles ainda estão expostos às folhas de nicotina, às folhas de tabaco, perdão, com a nicotina na superfície. Tem algo que acontece com esses trabalhadores, que até alguns anos atrás, se acreditava que o trabalhador no campo, quando estava colhendo a folha do tabaco, ele passava mal, enjoava, tinha dores de cabeça. E se achava que todo esse mal-estar do trabalhador era relacionado com o agroquímico, que ficava no resíduo da folha. E depois se descobriu que, na verdade, todo esse mal-estar é relacionado diretamente com a própria nicotina. Tanto que tem uma doença específica da exposição à nicotina que se chama Green Tobacco Sickness, que é a doença da folha verde. Isso é, se sabe hoje que a exposição à folha leva à absorção exagerada da nicotina, que leva a essa doença nos trabalhadores. Olha só, mesmo se a gente considerasse a inexistência do veneno, do defensivo, mesmo só o tabaco por si só já seria um problema. Sim. Impressionante isso. Nós continuamos nesse assunto, antes, no entanto, o nosso quadro Ciência em Foco, depois do intervalo, e nós já voltamos. Olá, pessoal. Nosso assunto de hoje é a influência de agrotóxicos na vida ou morte das abelhas. De acordo com um artigo de Francie Kip, da revista Scientific American, os pesquisadores estão cada vez compreendendo melhor o papel das toxinas no declínio desses insetos ao redor do mundo. Ao invés de pesquisar sobre eles em laboratório apenas, agora as pesquisas são feitas diretamente em colmeias no campo. O tamanho do cérebro de uma abelha pode ser comparado ao tamanho da ponta do bigode do cachorro, mas é possível treinar uma abelha do mesmo modo que Pavlov treinou filhotes a babar quando escutavam a cineta do jantar. Utilizando uma solução açucarada como recompensa, pode-se ensinar o inseto a estender sua pequeníssima boca em resposta a diferentes aromas. No entanto, vários estudos pavlovianos com abelhas operárias em laboratório descobriram que aquelas que ingeriam pequenas quantidades de pesticidas, especialmente os chamados neonicotinoides, não assimilavam que aromas se conectavam a que recompensa doce com tanta facilidade quanto suas companheiras que não ingeriam substância nenhuma. Mas, até pouco tempo atrás, não estava claro o que esses estudos em laboratório e outros estudos mostravam a respeito da saúde de colônias inteiras de abelhas no campo, onde o comportamento delas é diferente, uma vez que estão em grupo e possuem estratégias de combate a problemas que atacam as suas colmeias. Para sondar como a questão se desenvolve em colônias inteiras desses insetos, pesquisadores examinaram o neonicotinoide e outros pesticidas no campo, observando tanto os efeitos em colmeias de abelhas e de zangões, quanto em abelhas avulsas que fazem seu ninho perto de plantações. Tais estudos podem auxiliar a determinar como e o quanto os pesticidas influenciam no acelerado índice de mortalidade das colmeias. Além disso, também procuram responder se os pesticidas estão prejudicando outras espécies importantes para a agricultura. A ciência é serviço da vida. Por hoje é isso. Até o próximo programa, pessoal. Tchau! O impacto dos agrotóxicos na saúde do trabalhador é o tema que nós estamos abordando hoje no programa Ubra Conhecimento. Temos aqui conosco a professora doutora Juliana da Silva e doutoranda Vivian Kahl. Vivian, eu sei que você vai para um intercâmbio, para uma bolsa-sanduíche. Sanduíche, explica para nós essa experiência que está te aguardando. Eu sou aluna do doutorado aqui, né, do PPG BioSaúde, sou bolsista da CAPES, que é uma das grandes agências de fomento, né, a pesquisa no Brasil. E a CAPES, ela abre quase todos os anos um edital, então, que é chamado de PDSE, que é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. Esse programa, ele dá oportunidade para todos os alunos do país que estão matriculados numa pós-graduação que tenha um conceito mínimo 4 pela CAPES, que é o caso da nossa pós, nós estamos nesse, nós nos enquadramos nesse requisito, né, da CAPES. Então, ele dá oportunidade para a gente se inscrever e passar um período do nosso doutorado executando parte do nosso doutorado fora do país. Então, esse período pode variar de 4 a 12 meses, dependendo do aluno, da instituição e da proposta que também é apresentada. E qual país você vai? Eu estou indo para a Austrália, para uma cidade chamada Adelaide, que fica no sul da Austrália, vou ficar 6 meses. Então, a gente fez um, elaboramos um projeto em colaboração com o Instituto do Governo Australiano, da cidade de Adelaide, né, no laboratório do professor Michael Fennig, lá. E esse estudo foi aprovado tanto aqui pela universidade, pela nossa pós-graduação, quanto pela CAPES. E aí, então, eu fui uma das selecionadas para passar esse período lá de aprendizagem. E o principal objetivo é, retornando desse período de aprendizagem, implementar aqui na nossa pós-graduação tudo o que eu aprendi lá, inclusive metodologias, os resultados que eu tiver, para que a gente continue fomentando a pesquisa no nosso pós-graduação, no Rio Grande do Sul e, consequentemente, também no Brasil. A gente elaborou, assim, um questionamento legítimo também em relação às problemáticas dos defensivos. Mas também tem o lado bom disso, ou seja, a gente praticamente não vive mais sem essas modernas substâncias que ajudam ao aumento da produtividade, a gente pode pensar assim? Desde a década de 70, a gente teve um grande aumento no consumo de agroquímicos. E chegou a se perder um pouco o controle dessa quantidade. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil e no mundo como um todo, não só no Brasil. Mas, com toda a necessidade dos cuidados com a saúde, com os alimentos que a gente consome, com a exposição, se viu que esses químicos levavam a problemas de saúde. Então, se começou a ter um controle maior. Mas se tem um controle, mas de forma nenhuma se quer exterminar o uso de agroquímicos. Porque a gente tem uma população mundial crescendo muito. E a gente tem que alimentar toda essa população. Ou seja, o uso de químicos tem relação com o aumento da produtividade. Sim, aumenta a produção. Vão ter os naturalistas que vão bater de frente com a gente. Que vão dizer que a produção orgânica é suficiente para alimentar a população toda. Mas a gente sabe que uma produção orgânica, ela é atacada realmente mais por insetos. Embora eu tenha controles biológicos. Então, o uso de agroquímicos ainda hoje é necessário para conseguir alimentar toda uma população. Ou seja, o ideal seria usar dentro das normas e das regras existentes. Sim, sim. Sempre os exageros que são, digamos assim, problemáticos. É. Vivian, qual é o produto que se origina do tabaco? No Brasil, especificamente, a cultura de tabaco que a gente tem hoje, a espécie que se produz no Brasil, o produto final é o cigarro. É o cigarro. Então, eventualmente, as fumageiras, então as empresas que compram esse tabaco do trabalhador, elas podem exportar a folha em si para que outros países produzam os seus produtos finais, os seus cigarros, ou exportar já o cigarro como um produto final. Existem outras espécies de tabaco, de folhas de tabaco, que são utilizadas para a produção de charutos, por exemplo, mas não são espécies que nós cultivamos no Brasil. Ou seja, a mesma folha não dá para fazer cigarro e fazer charuto. Não, não dá. Nós trabalhamos com, são espécies diferentes e que, portanto, elas também têm uma composição química diferente, inclusive uma quantidade diferente de nicotina entre as espécies. Mais ou menos, agora fiquei curioso. Eu não sei te dizer com certeza absoluta, mas eu acredito que na folha que faz a produção de charuto, a gente tem menos quantidade de nicotina. Na folha que faz a produção de cigarro, que é esta folha que a gente tem no Brasil, a gente tem mais quantidade de nicotina por tamanho de folha, digamos assim, proporcionalmente falando. Professora, como o Brasil se encontra na utilização desses agroquímicos, agrotóxicos? Ele usa muito de maneira talvez exagerada ou nós já temos uma relação controlada comparando com outros países? Pergunta difícil. Pois é, mas a senhora é uma moça inteligente. Na verdade, em relação ao mundo, nós temos uma legislação que ela... Existem legislações sérias, inclusive de compra de agroquímicos, onde os testes que têm que ser feitos com cada produto que é utilizado na lavoura têm que ser testados antes de se fazer a mistura para se usar no campo. O Ministério da Agricultura e a Anvisa trabalham neste controle de uma forma geral. Mas o problema é que é muito difícil fiscalizar. A fiscalização é complicada. Então, isso faz com que exista ainda um uso exagerado, sim, desses agroquímicos nas lavouras. Inclusive, seguiu da mídia a notícia de ingresso de agrotóxicos de maneira ilegal. Com certeza. São combatidos, né? Passa pela fronteira, né? Passa pela fronteira. A gente pode imaginar a nossa fronteira aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul, nós fazemos fronteira com o Uruguai, né? Quem já viajou para o Uruguai, por exemplo, de carro, a gente observa que a fronteira é muito vasta. Ela tem um vasto campo e não tem necessariamente um policiamento ao longo da fronteira inteira, né? A gente tem postos de policiamento em alguns pontos dessa fronteira. Então, eventualmente, tem realmente esse intercâmbio também, digamos, de agroquímicos, né? Então, acontece, sim, da gente ter agroquímicos que não são legalizados no Brasil ou que não são mais indicados para serem usados no Brasil, mas que ainda se usa no Uruguai, por exemplo. A questão do Brasil-Uruguai é um exemplo que eu estou dando. Não, mas aqui no Rio Grande do Sul até é uma das regiões do país que a gente tem menos isso, tem mais controle. Mas se a gente for para regiões de fronteira da região de Roraima, por exemplo, para a região de fronteira com o Paraguai, entra com mais facilidade esses agroquímicos. Inclusive aqueles que já são proibidos aqui. Exatamente. E aí, de fato, é uma questão de cada sujeito ter a noção do perigo que está acontecendo. Por isso que é importante, no caso que eu falei antes da viticultura, da uva, que tem um sindicato muito forte na região de Caxias do Sul, eles fazem um trabalho muito bonito com os trabalhadores. Inclusive foi através deles que eu inicialmente cheguei para fazer esse trabalho com eles. Eles fazem palestras para os trabalhadores mostrando a importância dos equipamentos, controlando a exposição à saúde deles. Aqui, em relação à parte da fumicultura, as próprias fumageiras, eles têm médicos do trabalho e têm outros trabalhadores, outros que vão chegar no campo expondo a necessidade do uso de equipamento de proteção, que tem que cuidar da saúde, que não pode usar de forma exagerada. Então, a importância da educação no campo. A questão mais, sim, Vivian. Uma colocação que eu gostaria de fazer é que, assim, a Juliana comentou no início do programa que a gente já trabalha com o pessoal da lavoura de fumo já fazem quase 10 anos, né? Tem outros dois colegas que já terminaram o doutorado com focos um pouquinho diferentes do meu foco, por exemplo. E a primeira colega que começou o doutorado, a Fernanda, já fazem quase 10 anos e eu participava do projeto dela como estagiária do projeto. Então, eu fui com ela para as primeiras coletas dela, nos primeiros trabalhos de campo, foi ali que eu me apaixonei por essa questão também. Perfeito. E agora, durante o meu doutorado no trabalho de campo, eu notei uma evolução já bem grande dos trabalhadores. Ah, isso é interessante. Eu já notei que trabalhadores mais jovens, na faixa dos 30, 20 e poucos anos, eles já têm mais consciência do uso do equipamento de proteção individual, que eles devem se cuidar mais. Sim, sim. Que eles devem ir para a lavoura cedinho, não pegar o sol no final do dia. Então, até essa questão do uso de protetor solar. Então, eles estão criando uma consciência. Então, a gente sente que existe um trabalho com eles e esse trabalho também é fruto do nosso trabalho, da gente mostrar para a comunidade científica e para a comunidade civil os nossos resultados, digamos assim. Mas isso também é fruto do trabalho dessas empresas e dos sindicatos que estão por trás dando esse suporte. Então, a gente já notou uma evolução. A gente ainda tem um caminho longo para ir, mas a gente já notou uma evolução bem interessante. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica de Saúde e, em seguida, nós voltamos para as considerações finais. A Dica de Saúde de hoje é os malefícios que o cigarro pode causar na gestação. As mamães, quando são fumantes, podem ter riscos à sua saúde, mas também como para o seu bebê. Pois tudo o que ela consome durante uma tragada de cigarro, ela está passando para ele pela corrente sanguínea. Então, isso é bem crítico e bem perigoso nos primeiros três meses de vida do feto, pois podem ter um parto prematuro, a mamãe também pode ter o descolamento da placenta, pode ter um aborto espontâneo e, além do mais, pode-se ter problemas congênitos com o futuro bebê. Além disso, durante a tragada de cigarro, através da fumaça, é liberado monóxido de carbono. Então, isso está passando pela corrente sanguínea e, além do oxigênio que o bebê recebe, ele também recebe esse monóxido de carbono, o que faz com que ele também esteja fumando junto à sua mamãe. Além disso, tem outras substâncias, como a nicotina presente, que ela também é passada para o bebê e isso pode ocasionar alguns danos, como, por exemplo, a gente pode diminuir, então, o fluxo sanguíneo e também a entrada de alimentação para o bebê através dos nutrientes. Isso, então, corre um grande risco para ele. Portanto, então, a dica é que as mamães, então, não fumem garantindo uma melhor qualidade de vida para si e para a saúde do seu bebê. Professora Juliana, as suas considerações finais sobre esse importante tema. Eu acho que a principal mensagem aqui é que tudo que é usado com controle, a gente evita problemas no futuro para a saúde. Então, o agroquímico se faz necessário, não só para o controle das pragas, da cultura, de uma forma geral, para aumentar a produção de alimentos, mas para o controle também de insetos, como o mosquito da dengue. Perfeito. Que se fazem necessário, então, o uso de agroquímicos, mas usar com cuidado, com conhecimento técnico, com o auxílio de alguém que fazer o controle, então, da saúde através de equipamentos de proteção individual. Ou seja, sempre seguir as instruções recomendadas. Exatamente. Muito bem. Vivian, as suas considerações finais? Considerando o foco do meu trabalho, que é com o pessoal da lavoura de tabaco, da lavoura de fumo, eu acho que um dos principais pontos aqui, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, é que a nossa luta, entre aspas, digamos assim, não é contra a indústria do tabaco em si, mas é bem como a Juliana ressaltou agora, pela melhoria da rotina do trabalhador. Então, a gente está lutando por isso, para melhorar a questão de saúde dessas comunidades. A gente está falando de pessoas que trabalham em lavouras que são familiares, então, toda a família está envolvida. Então, o objetivo é que essa família continue trabalhando, continue produzindo para o país, que é uma economia muito grande, como a gente citou anteriormente, continue produzindo para si, tendo a sua renda através daquele trabalho, mas sempre com o máximo de saúde possível. E o quanto é importante quem está dentro de uma universidade, tem a possibilidade de estar dentro de um laboratório, executando uma pesquisa, seja nessa área que a gente está falando agora ou em qualquer outra área, de aproveitar essa oportunidade, porque sempre gera muitos frutos para si e para a sociedade onde a gente está hoje. Como o teu caso, você comentou que começou como bolsista e agora está terminando o doutorado. Comecei como bolsista de iniciação científica em 2007, no laboratório da doutora Juliana, e agora estou terminando o meu doutorado em 2017, então, são 10 anos já. Que legal! Parabéns para as duas. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos encontramos na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.